O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, assegurou após os novos ataques massivos sofridos na quinta-feira que a Rússia tem cada vez menos mísseis e que com estes ataques entra em um beco sem saída. Com cada um desses ataques com mísseis, a Rússia está se afundando cada vez mais em um beco sem saída. Eles têm cada vez menos mísseis, disse Zelensky em seu habitual discurso noturno. A Rússia lançou um novo ataque maciço à infraestrutura de energia da Ucrânia na quinta-feira, que deixou pelo menos três feridos em Kiev e 90% da cidade de Lviv sem eletricidade. Segundo o presidente ucraniano, as forças armadas do país derrubaram 54 mísseis e 11 drones de ataque, embora algumas bombas tenham sido bem-sucedidas e atingido seus alvos. Por causa disso, houve cortes de energia na maioria das regiões da Ucrânia e, segundo o líder ucraniano, a situação é especialmente difícil na região de Kiev e na capital, bem como em Lviv, Odessa, Kersun, Vinícius e Zakarpatcha. Sobre a situação na frente de batalha, Zelensky disse que não há mudanças significativas e que os russos não abandonam o que classificou como a ideia maluca de capturar a região de Donetsky.